Música Fala galera, o especial dos concursos de hoje é sobre o edital com 39 vagas publicado pela Sanasa de Campinas, a Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento. As oportunidades são para cargos de nível médio ou superior e com remuneração de até R$ 7 mil. As inscrições estão abertas até 3 de outubro através do site da Fundação Carlos Chagas. O processo de avaliação tem início agendado para 4 de dezembro. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um especial. Gostou do vídeo? Então deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Para mais informações, acesse www.geneconcursos.com.br. Bons estudos e até o próximo vídeo! Você ficou interessado? Acesse o nosso site www.geneconcursos.com.br e faça como os milhares de clientes satisfeitos da Nova. Nova Concurso. Tudo para a sua aprovação!